Caralho, que beat bruxante Porra, esse beatzinho agora embrasou um pouquinho Aí, plateia com todo respeito, vem naquela mão, velho O beat é devagar, pra mim, pode chegar te matar devagarzinho Eu fiquei olhando você, você é até meio pequenininho Fico até pensando assim, aqui na adrenalina Parece o primo de boliche com a bola de boliche em cima Mas, você é bem magrelo, bem esquisito, bem esquisito Você é magrelinho com cocão, parece até um pirulito Eu fico pensando assim, meu mano, o que que tá acontecendo idiota Se você for abaixar o corpo, ih, tu vai dar cabalhota Eu fico até pensando, mano, o que que ia acontecer com você Eu olho pra tu e fico pensando qual vai ser Aê, sabe o que que tu parece? Agora que o Johnny percebeu, aquele bonequinho pequenininho Que fica balançando a cabeça do hippie, do alante no museu Aquele pequenininho, que nem tu bota no carro Sabe o que que fica assim? Parece você, meu irmão Tu é aqui no sapatinho? Você é pequenininho? Você é esquisitinho? Tu parece até um pequenino, só que tu tá branquinho Tirei o meu de resposta, MC, a gama E... Agora... Agora... Sinceramente, deixa eu te explicar, por favor da minha aparência Agora eu vou te amassar Aê, menor, deixa eu te falar Você fala da aparência, né? Fazendo isso que o rap vai melhorar Seja bem, você vai fazer o que sai De exceção, porque porém você é Johnny Vacilão Aê, menor, deixa eu te falar Aqui, esse desenvolvimento Você falou do meu tamanho Você não tem argumento O meu tamanho nunca aqui vai medir O meu talento Aê, menor, deixa eu te falar O meu falso é red, com a história acentuou Não tem calor Deixa eu te falar É um bagulho diferente Agora aqui eu vou arrimar Aê, deixa eu te falar Você é Johnny, pode ser quem for De cima eu vou passar Aê, menor, deixa eu te acertar Vou conseguir, porque você sabe, mano Que agora eu limpo, eu regredi Aê, nesse proceder Eu sou da estima, mano Mas hoje quem abaixa a bola tem você Aê, menor, aê Caralho, tá crescendo isso, viu, mano? Pra você ver como é que eu chego aqui só pra rimar Aê, menor, não sou de gastação Falou de bonequinho, você é um só caminho, não Pra você ver, você se fogueu Você me chama de pequenininho É, o pequenininho aqui que te fogueu Você já perdeu, você já perdeu pra mim que é na levada A tua vacilão Não Foi ramelação, não Pra você ver como é que eu faço Tô tranquilo aqui, eu tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Sabia por que, chamou de pequenininho Bonequinho, mano Mas hoje eu tô na rima mais alto que você Já tá ligado que eu chego na disciplina Fazendo eu adrenalina Comprei essa rima Comprei essa rima também por que Mano, você pode ser de homem Que luste, mano Eu vou acabar com você Pode ser que não seja joinha Hoje tu não volta pra casa que eu te humilho O que não se não tem pai O teu pai não vai ter mais filho Chupa aí Você vai passar por cima Vai passar de avião Mas com esse pouco grandão O avião vai cair no chão Tá ligado, meu mano? Eu sou do MC Tô tranquilo que vai chegar, seu mano Aê, você tá de gracinha Tu mandou abaixar a bola Abaixa a bola Levanto na embaixadinha Só fica tranquilo assim Você tá pensando que você tá passando assim Eu não tô entendendo Esse bagulho na moral Tinha acabado a TDL Agora voltou o Chacal Eu não tenho seu dinheiro Eu não vou cantar de galho Tem Tiago em São Paulo Tem Tiago em São Gonçalo É esquisito o padre Adel O visto no meio do céu Eu fio pensando Mano, tu se vende Isso não é um pouco Isso é um capacete do pau-rengue Segura batalha da noite, família Boa, minha filha 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 Só isso é de orelha, orelha! Pô, é claro que vai dar microfonia! É só pegar atenção e não dar falha! Tem três microfones nessa batalha! Aí é foda! Fica difícil dar microfonia aqui na roda! Você não é eficaz! Você é da geração que fala muito pouco com paz! Hoje eu ia falar de mudar o mundo, mas nem de arrumar seu quadro ser capaz! Eu vou te falar que tu não vai pro céu! Eu vou ver pra roda porque eu não vou ver pra rocial! Eu não vou mudar o mundo! Meu mano, deixa eu te explicar! Então nessa porra, mata a ponta! Chega devagar! Vou te falar! Pra você ver como é que agora eu vou te mostrar a rima! Aí, você vai vendo que eu tô tranquilão! A diferença entre Baba Ovo e a admiração! O que é que tem na frente com a batalha? Eu nem entendi o detalhe que ele falou! Eu acho que ele perdeu a porra da rima! E do nada, no final, a foda se simbolou! Não me enganei! Pra você ver como é que agora eu tô até pequim pentei! Aí, você falou que eu me amorei! Falta, mano, pra sua cara! Agora eu me assistei! Você tá de sacanagem! Você é muito, muito feio! Mano, você é muito, muito feio! Você parece um quebrado cigarro drift! Pra poder passar essa gente no carro tem que mandar um drift! Aí, deixa eu te explicar! Desde quando minha aparência vai me atrapalhar a rima! Não sei de quando é isso! Mas mesmo assim cê sabe, não é que você não leva a compromisso! Mano, na moral, eu só queria te dizer! Você rebou, eu gostei pra caraca, mano! Gostei muito de ver! Mas só uma parada, mano! Eu vou te explicar pra você! A batalha tem bom bagulho! Tem que atacar e responder! Eu vou te responder! Aí você tá ligado pra você te f***! Aí, na moral, deixa eu te falar! Eu falo aqui que a gente não tem pai, mano! Foda-se, o cara não tem nada a ver com você! Vai te cantar! Vocês pediram o terceiro round! O terceiro round tá aí! Iagami, Johnny! Iagami! Barulho que no terceiro round preferiu a Rio Freestyle e melhor no Johnny! Barulho que no terceiro round preferiu a rima do MC Iagami! MC Iagami! MC Johnny! Jhonny! Oooooooooow! Pede mão, que que que? Pede mão! Pede de ho! Pede mão! Não põe o outro que gostaria do Johnny, família! Quem votar pra um, vota pra outra! Exatamente! Qual é o meu ponto aí agora? Júlio Clasificador, a próxima parte MC Aldinho contra o Mr. Rubado